E aí, chegou só a lhe responder, cara. Eu caí de brinde nessa porra. Deixa eu calibrar também aqui. Calibra também, calibra também. Tem que beber, tem que perguntar, pô. Mas agora você faz a pergunta. Bebeu, tem que perguntar. Eu vou perguntar o quê, cara? Bebeu perguntou. Atu, por que você usa pinto? Por que você gosta da furada? Não, não, não. Agora você tem que escolher alguém da rua aqui, aleatório. É, alguém aleatório da rua. Ali, vamos andando, cola. Aqui, vem aqui, vem aqui. Para cá, para cá. Tem que ser alguém. Para aí, para aí, para aí. Então vamos para ali. Aqui, vem aqui, vem aqui. Não, ele está com cara de bravo, gente. Não, tem que ser uma pessoa mais suave, tá ligado? Vamos. Aqui, ó. Ali, tem uma rodinha ali, ó. Tem uma rodinha ali. Vai, vai, Beixola. Bora, Beixola. Agora ele tem que fazer a pergunta. Bora, Beixola. Agora ele tem que fazer a pergunta. Tem que fazer a pergunta, pai. Eu fazer a pergunta? É, sim. Qualquer pergunta? Qualquer pergunta. Essa voz aí não mudou por quê? Por que sua voz não mudou? Mas eu não bebi. Então bebe de novo. Eu vou beber mais uma, vou beber mais uma, sabe? Eu vou beber mais um pouco, meu filho. Eu vou beber mais um, sabe? Bebe mais um pouco, meu filho, para a machucação. Não, não é bom. Não, não é bom. Quer tomar um gole não? Dei, qual é, pai? Vem aqui, Saiba. E como você pode dar pergunta com nós, hein, Maruna? E como você pode fazer a pergunta para você? O brother é do TikTok ali. Então, você pode participar do YouTube. Fazer a perguntinha. Vem fazer uma perguntinha, irmão. Aqui, ó. Vamos lá. Não, nós vamos, eu bebe. Vamos chegar ali. Vamos chegar ali. Tem que tomar uma dose, pai. Chega aqui, chega aqui. Tem que tomar uma dose, cachorro. Eu não sei honrado, cara, ele. Primeiramente, irmão, qual que é o seu nome? Meu nome é Carlos. Carlos. Carlos? Então pega no Eduardo. Carlos Eduardo, entendeu, irmão? Não, dá uma olhinha, pai. Não, dá uma olhinha, pai. Não, dá uma olhinha, pai. Tá misturado, já. Tá suado, já. Não, tá suado. Tá bebendo bucana, tá bebendo bucana. Vai comer a força, parceiro, mas não cai, parceiro. Bora pro próximo, ali, ó. Ali, 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 ó. Pra ele, irmão. Pai, você, pai. Você, pai. Dá um gole. Dá um corte, velho, barreiro. Dá um corte pro bagulho aí, que nós vamos fazer uma entrevista muito radical. Conhece a Globo? Conhece, não. Aqui, ó. Por que o Chororó canta melhor do que o Chororó? Por que o Chororó canta melhor do que o Chororó? Porque você chora na pica. Ei, ei, ó. Aí eu posso te falar uma coisa? Mais uma, mais uma. Por que você fala tão fino? Porque você gosta de pegar no grosso. Mais uma pergunta aqui, irmão. Por que você está usando o chapéu? Porque a minha cabeça não cabe no seu cu. Agora, 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 agora. Agora você contra ele. Agora você, irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu gosto de tomar. Você toma. Eu gosto de tomar, irmão. Então toma no cu que você gosta. Meu irmão, não acabou, irmão. Vamos lá, as meninas ali, ó. Não acabou, irmão. Cola, cola, cola. Bebeu? Bebeu? Bebeu, vai ter que fazer a última pergunta. Última pergunta. Última pergunta. A bola, a bola, a bola. Não tem problema, não tem problema. Última pergunta. Última pergunta? É. É assim. Vai, é assim como? Vai. Eu não como. O que? Nossa, irmão, me chamou. Puta! Olha, olha lá, não foi você aquele dia lá, né? Foi. Posso fazer uma pergunta pra você, irmão? Posso fazer uma pergunta pra ele? Pode. Por que você está com a cadeira lá, irmão? Ele não é aceitado. Não, por que você é cadeirante? Caralho, pessoal. Ela tá louca aí, pessoal, hoje. Elas querem a pegadinha. Valeu, viado. Elas querem a pegadinha? Elas querem a pegadinha? Tem que dar... É. Ele tem droga. 18? 18? Não, 17 não pode não, amigo. Vixe, tampa, tampa, tampa o rosto. Cuidado da rua, cuidado da rua. Faltou o microfone. Não pode, não pode. Ei, borra o rosto aí, borra o rosto. Morreu, morreu, morreu. Já borrei na cueca, vou borrar no resto. Qual é o seu nome? Qual é o nome de cada um? Calma aí que ele dá bem cá. Calma aí. Carizade. Carizade. Como é o seu nome? Milena, é Caroline. Caroline? Sim. Milena. Caroline, pessoal. O nome dela é? É, o que? Mireva. Milena. Milena? O que? Carline. Caroline. Carline, 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 Carline. Vamos beber todo mundo. Carline, Carline, Milena. Não, só ela aqui não pode falar de mim, não. Ela é menor de idade. Menor de idade, né, amiga? Aí tem que dar o goio. Então, devolve o seu nome. Não, só a voz mudou, a voz mudou. Bebe aqui. Não, só a voz mudou, pai. Que delícia. A voz tem que mudar, a voz tem que mudar. A voz tem que mudar, a voz tem que mudar. Tem que mudar a voz. Eita, porra, no tabaco da cachorra, vai passar o botão de idade no tabaco da jumenta. Você vai beber muito, deixa eu levar pra minha casa pra dar de você. Então, vamos fazer a pergunta. Agora a pergunta. Pergunta, calma. Pergunta, amiga. Meu Deus. Vamos lá. Essa é a pergunta do dia. Caroline, né? Por que você está chupando esse pirulito? Por que? Por que não tem nada? Próxima pergunta. Agora é a Mirella. Mirella, vamos. Pode crer. Que delícia, irmão. Desculpa, meninas. Calma aí. Tá indo agora. Por que? A formiga brigou com a barata. Não sei. Quem sabe? Então vem cavalgando. Nossa. Nossa. Meu amigo. Vamos, Jaime. Vamos, Jaime. O que você achou? Achei boalhado. Você tem que beber por você e por ela. Se ela não bebe, você tem que beber por você. Aí não fala, mano. Olha o que é. Não, ela já põe, né? Vai, de novo, pai. Aí você pergunta pra mim, né? Pode parar, irmão. Não, pra elas. A pergunta é pra elas. E a voz tem que mudar. É. Caralho. É, não dá, irmão. É, pai. Não, mas tá ligado, né, que são? Vai. Vamos lá, sai, irmão. Humão. Não dá. Pode ir creio que não. Pode ir creio. Mudou, vai. Vamos lá. Vamos lá. Faz a pergunta, sai, irmão. A pergunta é que não quer calar. Seu corpo é chupado é mamata. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vai fazer a pergunta, irmão. Pode fazer, pode fazer. Vai, pai. Pode fazer. Calma, calma, porque... Calma, porque... Calma, que ele tá... Calma, que ele tá... Calma, que ele tá quente aqui, velho. Calma, que ele tá... Que ele tá que ainda é 9h40, o relógio liguaram já. Passa em câmera, velho. Calma, que ele tá com tesão, calma. Tesão, não. Te touro. Te touro. Calma, calma. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos mandar aquela lá. Ixi, tá combinando? E a câmera, nossa? Não combina só perfeita. Calma, não tá pegando as meninas. Lava as meninas. Pega as meninas. Ela tinha que beber, mas ela é de menor, ela não pode. Ela é menor. Então vai, Simon. Pode beber não, então toma. Pode ser uma... Pode, pode. Não. Pode, Simon. Pode beber, amigo. Que pena. Você tá segurando ela. É de menor. Não pode. Não posso comer, isso dela. Não dá pra falar. O que foi, irmão? Pode começar. Não, manda pra mim, então, vai. Pode mandar. Tem que beber, irmão. Tem que beber. É seu cabelo mesmo? É, irmão. Ninguém fez... Não, já é só, pessoal. Vamos embora. Por que, irmão? Falta a última pergunta. Vai, irmão. A última, irmão. A última. A última. A última. Aquela lá. A última. Qual que é a última? Vai. É mesmo, né? Acabei de fazer. Pode fazer pergunta pesada? Não. Então toma. Vai, vai, irmão. Vai, irmão. Aquela lá que você falou, para aquela hora. Vamos lá. Pra ela. Foi pras duas já, né? Aqui, né? Só pra ela que não foi. Não, mas ela não pode. Mas ela pode. Mas ela pode. Piada pode. Só não pode. Por que vocês estão de vermelho? Por que vocês são o nosso presente de natal? Foi boa. Foi boa, foi boa. Foi boa. Agora fala pra ela. Não, mas foi pras três. Não, falta ela. Não, não pode. Ela diminui. Mas ela não pode beber. Piada pode. Piada pode? Pode. Não, não pode. Não, não pode. Não, não pode. Mano. Espera aqui. Prancun, um abraço. Dá um abraço nos meninos. Dá um abraço nos meninos. Aí, ó. Aê, com as cabeças aqui em Goiaba. Eita. Que isso? Um abraço, é. Um abraço. Só um abraço, né? Só um abraço. Ano novo tá chegando. Ano novo tá chegando. Valeu, Natalina. Valeu, Natalina. Valeu, Natalina. Anicação de Vermelho. Valeu, Natalina. O que vocês quiserem? Aqui mesmo. Que parte? Puxi. Puxi. Se você for de maior. Esse é o que vocês quiserem de maior. Esse é o que vocês quiserem passar no novo com a gente lá na casa, né? Não era pra falar agora? É, com esse Amanção Maromba. Diga a câmera. Com esse Amanção Maromba, tudo bem. Tem o Amanção Marombão. Mas o Maromba só aguenta três minutos. É mesmo. Esse aqui, ó. Eu, cara. Você quer o Amanão Maromba, você falou? Vocês moram por aqui, do lado, aqui? Eu moro lá por Tapema. Ah, eu sei. Esse hoje é Ipanema? Cara, vocês moram... Eu sei. Vocês moram aqui. Eu não sei. Não, eu não sei. É de São Paulo, cara. Nós moramos em São Paulo, aqui. Eu sei. Eu vejo o vídeo dos dois. Agora, qual dos três foi... Não, dos três. É, um, dois, três. Qual dos três foi melhor aqui? Eu não falei nada. Eu só tava administrando. Eu acho que vocês merecem uma dancinha deles. Não merece? Merece. Então vocês cantam. Bora, Simon. Você também, pai. Não, vocês têm que cantar, porque senão... Dancinha, pai. Então você canta e nós dançamos. É, senão derruba o vídeo. É. Vai, 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 vai. Escolha a música que vocês quiserem. Pra vocês cantarem. Não vou dançar, porque elas me desprezaram do começo ao final. Então vai, bora, Simon. Ô, lô. Vem, queira aí que desprezou nós. Ô, lô. Elas me deram zero. Elas me deram zero. Elas me deram zero. Elas me deram zero. Ai, consegui ele. Ó, faz um... Canta uma música vocês três, eles vão dançar. Os dois. É isso aí. Não, ele vai dançar primeiro, depois é eu. Pode pôr. Ó, os dois... Eles dançam bem. Não pode pôr a música. Não pode pôr a música, não pode pôr a música. Você tem que cantar. Não pode pôr a música. Tem que cantar. Tem que cantar. Não, não pode pôr a música, vai. Joga pra Raul. Vai, começa, vai. Vai. Vai, tem que começar aí, pô. Vai, já começou, vai. Vai. Vai, do início, vai, do início. Vai, MC Badalina, vai. Joga pra Raul, vai. Agora é o Lucas. Escolhe uma, escolhe uma. Eu queria, não me dê uma atenção. Hoje o teu chefe ficou bonito e vou ter que amar a mão. Agora é o Simon, vai Simon. Vem Simon, vai Simon. Vai Simon. Vai, tem que ir. Pra ver se você gostar, tuber. Vai, não conhece, não conhece. Vai, sabe, caralho. Não conhece, eu não tô neta, pô. Então toma. Então toma essa. Eu sou jogador, não tem que saber, não. Joga no Santos. É o Neymar. Não, não é o Neymar, mas joga no Santos. Como eu vou finalizar esse vídeo aqui? Finalizar esse vídeo? Com elas. Com elas? Com elas. Abraço ali, dá uma pra cima. Vamos finalizar o vídeo, família. Família, agradecemos a família Santos para agradecer o remédio. Agradece a família Maromba por estarmos aqui no Guarujá. Ah, faltou o copo. É, estamos aqui no Guarujá. Olha o outro ali já, avançando já nas ideias. O Neymar, hein? Vai dar febê, hein? Não olha, não olha, fecha. Fecha, 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 fecha. Fecha, fecha, fecha. Paredão. Calma aí, deixa eu te ajudar. Então agradecemos a mansão Maromba por aí, Maromba, por aí, Maromba. Vamos finalizar? Calma, parça. Que isso, os caras ali, olha. Que isso, o Jacks? Ô, mas aí, vocês fazem o show e os caras que levam o dinheiro do ingresso? Não, não, não. Tá suave, irmão, aqui, amor. Acabou. Os humilhados serão exaltados. Então pega, na marreta. Não, tá bom, irmão. Vamos acabar o vídeo. Rapaziada. Rapaziada, hoje nós estamos aqui em Guarujá agradecendo a mansão Maromba para agradecer a mansão Maromba para agradecer a mansão Maromba de novo. Estamos em uma matéria investigativa de um caso esclarecedor. Estamos aqui nessa rua totalmente deserta. Acabou. Acabou.